Muito bem amigos, a nossa reportagem comparece ao bairro Pedreiras nesta data de 2 de maio de 2014 às 10 e 10 da manhã e aqui a gente observa mais uma obra que a prefeitura de Vajota conseguiu aqui a gente pode ver na placa como a gente mostra aqui nas imagens é a ampliação da unidade de saúde do bairro Pedreiras obra esta que tem como agentes participantes Ministério da Saúde do Governo Federal e Prefeitura Municipal de Vajota ou seja, são os agentes participantes, são os dois governos que estão construindo essa obra no município de Vajota em parceria, em convênio, Ministério da Saúde, Governo Federal e Prefeitura Municipal de Vajota olha só, o início da obra, aqui de acordo com a placa, foi dia 8 de novembro de 2013 aqui a gente observa que o valor da obra dessa reforma e ampliação é de R$ 72.603,30 vamos agora aqui nos aproximar da... passando da placa aqui para mostrar a obra em andamento aqui no PSF do bairro Pedreiras mais um PSF que vai... está sendo já reformado e ampliado que a gente observa ainda aqui no meio a parte velha e aqui na lateral a parte nova observamos aqui também a parte, mais uma parte nova do prédio ou seja, uma grande reforma pelo que a gente observa aqui no local olha só, toda essa parte é... de trás toda nova já observar e aí a gente agora vai... entrar já deu para observar aqui na parte de fora que é grande a parte já... reformada e ampliada agora nós vamos entrar para... ver aqui por dentro como é que está aqui logo na entrada a gente observa aqui já entra na parte nova e aqui está algumas partes ainda... partes velhas mas logo aqui a gente vê aqui os materiais aqui dos trabalhadores e observamos aqui já entrar ao entrar né... várias partes já novas paredes novas feitas novos cômodos vamos aqui tentar contar aqui um cômodo novo esse aqui do corredor já é mais um são dois aqui outro cômodo novo são três mais um cômodo novo aqui são quatro outro grande cômodo novo aqui são cinco já podemos observar cinco cômodos novos mas pode ser mais mais olha só me parece que já tem mais aqui a gente vê paredes novas e aqui mais um cômodo novo aqui nesse aqui também um banheiro mais um banheiro novo mais um cômodo novo portanto e aqui a gente chega mais um cômodo novo como a gente está mostrando e a gente observa que a parte velha realmente está precisando de reparos com certeza vão ser feitos aqui no teto teto velho realmente não estava mais oferecendo condições e está aí mais uma grande obra e das mais importantes por se tratar da área da saúde vamos aqui para o outro lado aqui vemos homens trabalhando e aqui dá para a gente ver alguns detalhes da parte nova por fora do lado exterior do prédio e aqui a gente dá para ter uma noção passando por aqui do quanto é grande essa parte nova aqui da parte traseira aqui do prédio olha só a gente vai mostrando aqui grande parte nova desse prédio aqui a gente mostra porque os varjotenses tem o direito de saberem aqui o que está sendo feito portanto a gente imaginava quem passa por fora do prédio que seria uma pequena parte apenas mas a gente observa que não é como a gente pensa quando a gente para passa pelo lado da frente o lado de fora do prédio a gente observa que é uma grande reforma e uma grande ampliação ao mesmo tempo aqui um dos chefes aqui da obra companheiro quantos cômodos ao total você pode nos informar vão ser acrescentados está aqui fazendo as contas 8 cômodos 8 cômodos e 2 banheiros certo então a gente imaginava passando assim pela frente que era uma pequena reforma ampliação mas um trabalho até grande né me diga uma coisa o senhor parece que falava ali que mais paredes algumas dessas velhas vão ser derrubadas tem que ser derrubada aquela da frente lá a da frente lá vai ter que ser toda derrubada e tem uma parte do teto velho ali que também está estragado né vai ser tudo refeito então tá bom qual a previsão que o senhor acha que vai dar para entregar tudo pronto aqui a ponto de inaugurar o reinaugurar rapaz aí vai depender do ente a construtora e o prefeito né acredito se quiser terminar termina esse mês aí ok então tá aí mas não tem faltado material não né a obra está seguindo normal então tá aí a gente os trabalhadores continuam tem um janela aí que é de vidro vem tudo de fora né certo aí essas coisas às vezes demora mais um pouco então tá aí mais um grande trabalho uma grande obra vocês ontem foi dia do trabalho vocês folgaram ontem para comemorar o dia do trabalho mas no primeiro dia depois já estão aqui na luta muito bem e os pagamentos tem sido em dias tudo em dias os trabalhadores tem recebido em dias tudo em dias tá aí muito outro detalhe muito importante então tá aí meus amigos é mais uma obra que a prefeitura de Varjota através da administração Varjota cidade de todos a segunda gestão né estamos aqui na segunda administração da prefeita rosa e Cândida é conseguindo mais de uma obra importante já está beneficiando alguns varjotenses que estão tendo essa oportunidade de renda de trabalho, que eles mesmos afirmam que o pagamento é feito em dias. E quando o trabalho for concluído, com certeza vai beneficiar não só a uma pessoa, nem a uma só família do bairro Pedreiras, mas sim a todas as famílias desse bairro que vão ter mais conforto, mais comodidade, mais facilidade em seus atendimentos neste PSF do bairro Pedreiras. Pelo que a gente pôde observar aqui, é mais um grande benefício, esse PSF vai ficar realmente transformado, bastante diferente, bem melhor do que era antes. Portanto, é Roberto Lira, direto do bairro Pedreiras, para o Jornal Regional e site Roberto Lira Notícias na internet.